A Igreja Assembleia de Deus, independente do município de Tubarão, na região sul do estado, recebeu nesta quinta-feira a moção de aplauso da Assembleia Legislativa pelos 40 anos de fundação. A homenagem tem o objetivo de reconhecer o trabalho social e evangelístico desempenhado pela organização religiosa. O deputado Sérgio Mota, do Republicanos, foi o proponente da homenagem. São 40 anos que a Assembleia de Deus, independente, vem fazendo um trabalho diferenciado no estado de Santa Catarina, não só no plano espiritual, como também no social. E nada mais justo de que nós reconhecermos esses 40 anos, desde a sua fundação, pastor Carlos, sua esposa e toda a sua equipe, tem trabalhado e ajudado os catarinenses. Então hoje, este parlamento homenagia a Assembleia de Deus, independente, ali de Tubarão, uma justa homenagem pelos seus trabalhos realizados por todos os catarinenses. O pastor Carlos Augusto Lopes recebeu a homenagem em nome da Igreja Assembleia de Deus, independente. É um trabalho que é reconhecido no sentido até social, né? A igreja, ela tem esse viés social também de ajudar pessoas. Nossa igreja tem aí trabalhado em várias frentes de trabalho com jovens, com crianças, com adolescentes, com famílias, com idosos, né? Trabalhando também com o pessoal de libras, com o pessoal de autismo, moradores de rua. Temos as nossas ONGs, os nossos trabalhos sociais. Isso tudo vem fortalecer o trabalho da igreja, que é a proclamação também, obviamente, clara do evangelho, mas também esse braço estendido para ajudar a sociedade.